Música Olá, o verão no Brasil e as férias escolares resultam na temporada de mais alta demanda de turismo no país. O estímulo para se viajar aumenta quando os destinos se preparam mais e melhor para receber esses visitantes. Para fazer uma avaliação do setor nesse período, convidamos Vinícius Lumert, presidente da Embratu, o Instituto Brasileiro de Turismo. Olá, presidente. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Olá, Lina. Tudo bem. Bom, o verão está chegando, sol, férias, hora de descansar. E como fica o turismo nesse período? Bom, o turismo nesse período, esse é um momento mágico no Brasil. O hemisfério sul em geral, mas o Brasil em especial, porque é um país muito grande, com a população muito grande, ele tem o seu Natal e as suas férias longas, tudo junto no nosso verão, que é o grande momento do ano no Brasil. O Brasil celebra, tem uma mística, tem uma mitologia do verão no Brasil, da temporada de verão. Isso de norte a sul, porque nós temos praia em todo o Brasil e não só praia. Nós temos muitas atrações. Esse verão, ele é diferente, um pouco diferente, porque nós temos coisas que mudaram na economia. E é um momento interessante porque o verão mostra, as férias mostram, o quanto isso é importante. Um momento como o Brasil está passando, de crise, de reestruturação, o quanto é importante para as pessoas viverem esse momento junto à família, viverem esse momento de férias e, ao mesmo tempo que faz o turismo, é movimentar a economia. Então, são duas coisas boas que acontecem ao mesmo tempo. A vida das pessoas nesse período é muito boa, porque as pessoas estão juntas, as famílias, o passeio, aquelas férias programadas, que esse ano vai ser mais no Brasil que no exterior, é evidente, por várias questões, mas também movimenta a economia, tanto nacional, com recursos do turismo interno, como aqueles recursos que vêm de fora do país. E quais foram os avanços no setor nos últimos anos? O turismo cresceu muito no Brasil nos últimos anos. O crescimento transformou o Brasil de uma potência média do turismo, numa das maiores potências do turismo. O Brasil é a sexta economia do turismo. É a terceira maior aviação civil do mundo. E com a concessão dos aeroportos, essas privatizações, essa modernização, os grandes eventos, o Brasil ficou muito exposto lá fora. E a população brasileira, o eleitor brasileiro, que elege seus líderes em todos os níveis, começou a perceber que a economia do turismo, ela gera emprego, ela dá certo, ela faz coisas acontecerem que afetam a vida das pessoas. Então, mais gente teve acesso a voos diretos para visitar família e amigos, festas de toda a natureza, como agora é Natal, Ano Novo, uma movimentação interna muito grande, melhores aeroportos, melhores centros de convenções. E a consciência de que o turismo é uma grande economia, é a maior economia do mundo hoje. E no Brasil emprega direta e indiretamente, e de forma induzida, é quase 9 milhões de brasileiros. E movimenta quase 10% da economia. Então, há um despertar para o turismo, e nós percebemos que o que o turismo pode fazer pelo Brasil, ainda é muito mais, porque o Brasil tem o maior potencial entre todos os países do mundo, e isso não somos nós que apenas estamos dizendo isso, na Embratur, mas o Fórum Econômico Mundial, o WTTC, as principais instituições, até pelo tamanho, a quantidade de sol, de espaço, de natureza, a maior potência natural, e uma das maiores potências culturais para o turismo. Então, há muito o que fazer no turismo, e há muito o que o turismo fazer pelo Brasil. Pelo Brasil, né? E essa movimentação toda, a estimativa, são de quantas pessoas viajando pelo país? Bom, nós temos, girando no ano, no Brasil, 102, 103 milhões de viajantes, que dão o dobro, né? 206 milhões de viagens, né? Isso é muito grande. E vem de fora, viajantes internacionais, num número menor, evidente, são 6 milhões e meio, mais ou menos, mas que deixam no Brasil 7 bilhões de dólares. E nós estamos buscando aumentar esse número. Esse número aumentou 80% nos últimos 10 anos. Eu diria que ainda é muito pouco, mas é um aumento que coloca o turismo internacional brasileiro como quinto item na nossa balança de pagamentos. Ou seja, rende mais do que o turismo somente alguns produtos, como o ferro, como a soja, o açúcar. São poucos, né? Nós vencemos aí o café, vencemos os aviões, a Embraer. Então, é muito importante. Mas o potencial é imensamente maior do que isso. O que trava um pouco é a burocracia no Brasil. A burocracia brasileira, ela trava um pouco a visita às parques naturais, trava um pouco no desenvolvimento das marinas e portos turísticos. Vem avançando, mas se nós liberarmos essas forças produtivas, como nós liberamos para os aeroportos, com as concessões, privatizações, de forma responsável, de forma equilibrada... Fiscalizando, monitorando, estabelecendo regras, né? O grande papel do governo moderno é conseguir ser competente o suficiente para propor a iniciativa privada, controlar, porque o investimento privado é que tem essa força para fazer essa movimentação no turismo. O público tem limitações, porque o público tem que se concentrar em saúde, educação e segurança. Nós temos muitos problemas nessa área. O que o turismo pode fazer é arrumar dinheiro, através de impostos e empregos, investimentos nacionais e internacionais, para pagar o social e ajudar a manter o ambiental. Porque o turismo é amigo do meio ambiente, mas há preconceito. O nosso ministro Henrique Alves tem dito isso constantemente. Há preconceito contra o turismo. É uma cruzada para tirarmos, não só tirarmos o preconceito, mas para que as pessoas entendam o que o turismo pode fazer pelo Brasil. Deixa eu te dar um exemplo de uma pequena cidade chamada Gramado. 34 mil habitantes, 6 milhões e meio de turistas. O que aconteceu lá? A qualidade de vida é altíssima por conta do turismo. As pessoas vivem bem e setores da economia, como alimentação, chocolate é famoso, mas outros tantos. Vestuário, roupas de inverno bonitas e tal, design, etc. Fora a área de eventos, mobiliário. A indústria do mobiliário que saiu de dentro do turismo é enorme. Então você vê lugares como o Bonito saindo, praias do Ceará aparecendo. O que precisa é cair mais a ficha de todo esse país, que esse país é o país com maior potencial turístico do mundo. E isso aconteceu com a agricultura. A agricultura no Brasil importava comida. Hoje exporta comida. Por conta de tamanho conseguiu fazer essa transformação. Mas além do tamanho, você precisa facilitar os investimentos e ter conhecimento. Essas duas coisas que aconteceram na agricultura estão acontecendo no turismo. A questão é velocidade. Nós queremos que as próximas gerações obtenham, que a geração atual obtenha já ganho sobre isso. Ou vai ser mais uma história do Brasil de esperarmos, passarmos mais duas, três, perdermos duas, três gerações. Porque a história do Brasil é uma história de sucesso. Mas é uma história de falta de agilidade e rapidez em aprender com o resto do mundo. As questões que no Brasil nós temos diante de nós, diante do turismo, são questões que já foram resolvidas em outros países. Então a questão econômica está crescendo, né? Graças a esse turismo. Quais são as principais ações para o aquecimento no país? E justamente assim, teve uma campanha que vocês fizeram para justamente atrair os turistas estrangeiros. Fala um pouco da campanha também. Veja, Lilian, assim, o tamanho, né? Nós estamos investindo agora 10 milhões de reais em seis países da América Latina, com quem nós temos relações boas. Temos comitês de compradores de turismo de lá para cá, com apoio das embaixadas e tudo. Mas é pouco no contexto geral, porque só a Argentina traz para o Brasil 1 milhão e 750 mil turistas por ano. Isso traz para o Brasil quase 2 bilhões de dólares. Isso aí multiplicado por 4 dá 15, mais ou menos, 15 bilhões de reais todo ano. E nós também levamos gente para lá. Quer dizer, somando os dois lados, nós levamos também um pouco um número menor, mas que gasta mais. O argentino gasta menos aqui, fica mais tempo e nós gastamos mais. Agora, isso é um negócio muito grande. E com os outros países, o Chile cresceu muito. Está com quase 400 mil pessoas vindo para o Brasil. Uruguai, Paraguai, Colômbia, Peru e Chile. São os países que nós estamos fazendo campanha. Então, por quê? Porque existe competição. O Caribe está indo lá, está indo lá brigar e tal. Nós temos parques temáticos. Nós temos hoje o Beto Carreira com 2 milhões de visitantes. Mas a Disney vem brigar. Quer dizer, isso é do mercado. Tem que montar estratégias, né? Para estar atraindo. É do mercado. Nós temos que ir atrás. Como o câmbio vai ser favorável aos próximos anos, o que nós olhamos no horizonte é que vale a pena investir. Porque vai ter retorno. Porque nós temos pessoas ávidas para viajar. Nós temos um volume de viajantes hoje grande no Brasil. Talvez 50, 60 milhões. E tem mais do que isso querendo viajar. Então, à medida que a economia também se desenvolva, esse mercado, essa reserva de mercado é nossa. O que nós precisamos é ter bom produto e bom preço. Essa é a discussão do futuro. Temos produtos adequados. Isso se faz com investimento. Investimento se faz com brasileiros, de micros, de pequenas empresas, facilitando, estimulando. A sociedade aplaudindo o empreendedor, dizendo, olha, é isso que nós precisamos, que é daí que vem o imposto, que é daí que vem a conservação ambiental, que é daí que vem a consciência do desenvolvimento da economia. Mas também de lá de fora. Nós precisamos de investidores externos. Porque quando vem o investimento externo, de qualidade, veja o caso de Brasília. Brasília não tem um hotel de grande, de cadeia internacional norte-americana. E deveria ter. É importante que a maioria seja brasileira, de empresários brasileiros, mas é importante também que haja essa ligação. Porque o viajante americano, quando ele vem para cá, ele gostaria de ver um hotel daquelas bandeiras que ele conhece, que tem em todas as capitais do mundo, mas não tem aqui, misteriosamente. Porque nós fomos um país fechado durante muito tempo. Nós precisamos abrir. Abrir significa abrir para viajantes, para imigrantes, para ideias, para capitais. Porque a nossa participação do internacional na nossa economia é bem menos da metade da participação internacional da média das economias do mundo. Nós precisamos abrir a economia brasileira. E quais as perspectivas para o futuro? São boas as perspectivas nesse segmento. Nós temos uma Olimpíada, nós temos cinco... Que está contribuindo, né? Para atrair, assim como a Copa deve ter contribuído. Contribui para melhorar a imagem do país também. O Brasil... É verdade que durante a Copa teve muito estresse. Nós perdemos um pouco de maximizar. Mas no final foi muito bom. Ajudou a imagem do Brasil. Para você ter uma ideia, na área cultural nós subimos 15 posições. Nós viramos o oitavo país do mundo na percepção do mundo em cultura para a apreciação do turismo. Nós somos oitavo. Isso se dá ao fato de que... 3 bilhões de pessoas assistiram o Brasil e 15 mil jornalistas contaram histórias sobre o Brasil. Nós temos 25 mil jornalistas falando sobre o Brasil. E todo viajante hoje, com o seu telefone, também é um jornalista. Também manda notícias, né? Não como você, jornalista, mas... Mas manda notícias para casa, tem seus seguidores. Então é uma multiplicação de informações enorme que dá uma grande visibilidade ao país. E o Brasil foi muito bem avaliado na Copa. Na maior parte dos índices, 95% a 98%. Principalmente o povo brasileiro, mas também a parte noturna, restaurantes, bares, a vida brasileira. Melhorou bastante. Isso nós teremos de novo, durante as Olimpíadas, com mais gente, mais jornalistas, mais países. Então é uma grande oportunidade para mostrar quem nós somos. Nós, lembra tu? Estamos preparando uma grande campanha internacional com músicos internacionais, porque precisa juntar o inglês e o português. Nós não podemos falar só português. Nós precisamos falar inglês, falar português, falar a língua nossa e a língua do mundo. Para fazer essa comunicação e dizer sim, o Brasil é um país com grandes perspectivas. No nível humano, no nível de natureza, nessas várias camadas que o Brasil tem a oferecer. O Brasil tem uma grande contribuição para o mundo. E o turismo é a forma de mostrar isso e trazer as pessoas para vir compartilhar desse nosso país. Obrigada pela participação, presidente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a você. Outras informações no site da Embratur. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até a próxima. E aí 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 Obrigado.